Olá, estamos trazendo uma reflexão que, sem dúvida, irá enriquecer muito o seu dia. De coração a coração, terça-feira, 15 de setembro de 2020. Muralha de fogo. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Zacarias 2, 5. Referindo-nos aos relacionamentos, costumamos dizer que devemos construir pontes e destruir muros. As primeiras unem, aproximam. Os últimos, obviamente, separam, distanciam, embora também protejam contra perigos. O mundo conheceu muros famosos. Um deles foi o de Berlim, construído em agosto de 1961, nos tempos da Guerra Fria. Esse muro separava a porção da cidade sob o controle comunista, Berlim Oriental, da parte sob o regime capitalista, Berlim Ocidental. Com 66,5 quilômetros, 302 torres de vigilância e 127 redes eletrificadas com alarme e 255 pistas para cães ferozes, a estrutura era vigiada por militares comunistas, autorizados a atirar para matar quem se atrevesse a fugir. Dezenas de pessoas foram mortas, feridas ou detidas. Familiares e amigos viveram separados sem nenhuma notícia, até que uma abertura política o fez ruir a partir do dia 9 de novembro de 1989. Há também a Muralha da China, com 21.196 quilômetros de extensão, 8 metros de altura e 4 de largura, construída ao longo de quatro dinastias. A Grande Muralha, além de consolidar o império de Qin Shi Huang, teve várias finalidades, como proteger o país de invasores, controlar o comércio e regular o fluxo migratório. Em 2007, foi considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno, sendo visitada anualmente por mais de 4 milhões de turistas. Lugar sagrado para o judaísmo, o Muro das Lamentações é parte remanescente do Muro de Arrim, do Templo de Herodes. Ali, pessoas do mundo todo costumam orar e apresentar seus pedidos ao Altíssimo. Entre 1948 e 1967, o local ficou sob o domínio da Jordânia. Entretanto, após a Guerra dos Seis Dias, o controle da região passou para o Estado de Israel. Há outras muralhas famosas no mundo. Nos tempos bíblicos, cercar cidades com muros era também estratégia defensiva. Contudo, muitas foram atacadas e destruídas. Intransponível mesmo é o Muro de Proteção que Deus prometeu ser para seu povo. Direcionada a Israel, a promessa era a garantia de sua fidelidade ao propósito de fazer daquela nação o centro de sua obra redentora para o mundo. Qual Muro de Fogo ele abrigaria Jerusalém contra inimigos? O que prometeu ser para Israel, promete ser hoje para nós. Proteção contra os inimigos, quaisquer que sejam eles, e contra os males que planejem nos causar. Estando em nosso coração, ele será a glória de nossa vida. Que bom passarmos esse momento juntos. Um dia nos aguarda para olharmos para Jesus e crer que ele é a grande muralha que nos protege de todo o mal, de todo o pecado. Se você não é inscrito ainda em nosso canal, siga-nos. Ative o sino para receber todas as meditações e conteúdos exclusivos. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.